Olá, galerinha! Como vocês estão? Hoje eu vou trazer um vídeo explicativo aqui das minhas operações. Então, vocês viram aqui, ó, já no período aí da manhã, essas linhas aqui. Então, eu mando lá no grupo do Instagram, entendeu? Mandei no grupo do Instagram. As minhas linhas de ouro que eu utilizo são essas aqui de tendência de baixa, tá bom? Mas essas aqui eu coloquei elas ontem e olha só o que eu fiz aqui nessa região. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiz uma comprinha aqui, ó, de dois contratinhos nessa região no toque da linha amarela pra buscar onde? 150 pontos e alvos lá pra cima, né? Então, a gente vai ver aí qual que vai ser a decisão do mercado, ver se ele vai querer voltar, né? Vamos ver como que vai se comportar aí, tá bom? Então, olha só, querendo voltar aí, tá bom? Então, eu gravei. Estou sem luz hoje aqui, por isso que o cenário tá assim, dessa forma, tá? Então, tô sem luz aqui, tô trabalhando só com a bateria do notebook. Então, vamos trazer uma explicação aqui de como foi. Então, às vezes eu faço essas compras nas linhas que eu faço, entendeu? Então, são compras de risco onde ele pode voltar ali rapidamente, tá bom, pessoal? Olha só, se pegar lá pra cima, já tá quase na metade do caminho. Se pegar pra cima, 150 pontos, a gente já sai de parcial ali e já coloca no 0 a 0, tá bom? Então, vamos esperar aí. Vamos lá. Tem que ter paciência aí, né, galera? Paciência aí. Então, vou mostrar também as outras entradas, tá? Vamos lá. Eu acho que eu vou ter que adiantar aqui, porque senão o vídeo vai ficar longo e eu não vou conseguir editar nesse computador aqui. A bateria já está na metade, tá? Então, estou sem luz aqui na minha região. Faz parte. Vamos lá. Vamos ver se ele pega ali rapidão, senão eu vou dar uma adiantada aqui, tá? Então, olha só. Vou adiantar o vídeo aqui, né? Porque esse vídeo aqui eu gravei. Estou explicando ali, ó. Ele veio encostar na linha de ontem e está querendo, ó. Está brigando nessa região. Se subir ali pra mim é lucro, ó. Está vindo pegar. Está vindo pegar. Vamos ver. Vamos lá, galera. Vamos lá. Tem que ter paciência aí. Está querendo vir com força aí, tá? Lembrando que a pressão compradora ainda está um pouquinho mais forte. Mas pode vir pegar aí. A gente pode ver que essa região aqui tem muitos contratos, tá? E eu também sigo aqui no book aqui, ó. Tá? Vamos ver se ele vai pegar aí já de primeira. Então, ó. Pegou. Qual que é a vantagem de entrar nesses pontos? O stop curtinho, tá bom, pessoal? A gente entra, stop curtinho. Olha só. Com dois contratinhos. Quatorze reais, tá bom? Vamos para o próximo trade aqui. Então, não vamos perder tempo, não. Olha só. Então, estou entrando aqui nos meus vídeos que eu gravei, tá? Então, esse aqui é o segundo vídeo. Onde que eu entrei aqui, ó? Entrei agora. Também é uma posição de risco, tá bom? Em cima das linhas que eu tracei ontem, tá bom? Lembrando que as linhas estão aqui, ó, galera. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Vou diminuir aqui. E aí, o que que eu faço? Olha só. Lembrando, ó. As linhas que eu tracei aqui, ó. Ou seja, eu fiz uma venda a hora que ele foi para baixo. Lembram, né? Eu tentei comprar. Quando eu vi que ele foi para baixo, eu fiz uma venda aqui no toque, tá bom? Então, vamos seguir aqui com o trade, tá? Então, olha só. O trade querendo evoluir. Trade bonitinho, tá bom? Bem bonitinho aí. Bem legal. Tá? Então, eu fiz uma venda aí para buscar alvos ali embaixo, tá? Olha só. Está querendo voltar. E a importância dessas linhas, pessoal. Às vezes, a gente faz compra e venda de risco mesmo. Stop bem curtinho. Olha só. 45 pontos, tá bom, pessoal? Então, isso daí é bem legal. Olha só. Já está quase zerado aqui. Olha só. Puxou. Foi o momento que saiu ali notícia, mas puxou com tudo, ó. Puxou com tudo. Então, deixei lá um alvo bem lá embaixo. Tá bom? Deixei um alvo bem lá embaixo. Ficou brigando aí nessa região. Olha só. Até aqui, ó. Ficou um tique da minha ordem, né? Um tiquezinho da minha ordem. Tá bom? Então, essa aí foi a segunda operaçãozinha, tá? Aí, eu fiz a terceira também. É uma pena que já não pegou de primeira ali, né? Eu já estava aqui, ó. Imagina, ó, pessoal. Um contratinho, 74 reais. Não é bonito isso? Não é legal? É muito lindo. Um contratinho. Então, vocês ficam pensando aí, se vocês fizerem operações assertivas, vocês conseguem facilmente fazer um capitalzinho legal com poucos contratos, tá? Então, a nossa sala ao vivo já vai começar na segunda. A gente vai ter aulão quinta-feira. Para o quê? Resumir todo o nosso gerenciamento. Olha só. Eu fiz uma cagadinha aqui, pessoal. Quis colocar cinco contratos, tá? Quis colocar cinco contratos. Falei, não. Ele vai bater aqui e vai subir. Tá bom? Quis colocar cinco contratos. Então, isso aqui é propício, porque a ganância começa a bater em você e você vai lá e começa a fazer caca, tá? Ainda bem que eu cancelei ali, tá? Então, essa operaçãozinha aqui, ela foi finalizada e eu já entrei em uma outra operação. Deixa eu entrar. Deixa eu ver onde que está aqui. Deixa eu ver se abre esse arquivo. Ó, não abriu. Então, vejam só aqui, pessoal. Estou com a tela limitada, né? Então, deixa eu mostrar aqui para você. Olha que toque bonito, né? Então, eu saí daquela operação, né? Ele voltou um pouco ali, saí da operação. Então, olha só. Ele veio, buscou a linha, fez um novo retorno, pullback. Veio buscar a linha aqui. Veio trazer um novo retorno. Tentou passar para cima, não consegui. Veio buscar novamente a linha amarela. Então, essas linhas aqui, pessoal, têm proporcionado muita coisa boa, entendeu? Então, por isso que eu falo para vocês, vamos aproveitar esses movimentos, tá bom? Olha só que interessante aqui, ó. Então, eu estou sem luz, senão eu acho que tinha operado. Então, olha só. Um toque, dois toques, tá bom? Ele tentou vir aqui, ó. 50%, ó, não conseguiu, tá bom? Ele bateu aqui, veio buscar 50%, retornou lá para baixo, tá bom? E agora ele está brigando aqui nessa região. Então, vamos ver aqui o que pode acontecer, o que pode trazer de oportunidade, tá? Vão de leve. Por um lado, foi bom que acabou a luz. Aqui, ó, fechei hoje com 115 pila, tá? A gente vindo aqui, ó, na relatório de performance. Vamos lá. Olha aqui, ó, a gente, vamos aqui, ó, hoje. Então, hoje a gente fez algumas operações aqui, vamos para o semanal, né? Que é ontem e hoje, né? Então, vamos ver como que a gente vai fechar essa semana. Então, o semanal, olha só, a gente já está com 322, tá bom? Então, dois dias, 322, está lindo demais, tá bom, pessoal? Lindo demais, tá? Então, eu tentei fazer mais algumas operaçõeszinhas, ó, conta bloqueada. Isso aqui é muito importante, porque às vezes você quer a mais, você vê que o mercado está num ritmo bom e você tenta fazer mais operações. Então, stopzinho curto, olha só, me levou a ter esse resultado hoje aqui, ó, bem bonitinho, tá bom? Vamos de leve, menos é mais. E hoje eu fico por aqui, então, é quinta-feira. A gente vai ter o aulão bem bonito aí. Lembrando, sala ao vivo começa na segunda-feira, pessoal. Vamos com tudo. Olha só, dois dias de negociação. Praticamente a sala já foi paga, entendeu? Já foi paga, olha só. 322 reais, tá bom? A sala é 300 reais. Então, se a gente fizer isso aqui, ó, quase sempre, pessoal, é coisa mais linda, tá bom? A gente só tende a crescer junto aí e vamos nessa, tá bom? Então, bons trades pra vocês aí. Tudo de bom, qualquer coisa. E manda as mensagens aí que a gente tá junto aí. Lembrando que o site é aoradotrader.com.br, pessoal, a gente tem os e-books gratuitos ali, tem o contato se você quiser saber mais sobre a sala, como que funciona e tudo mais. E também tem o Profit Pro gratuito por seis meses pela XP que eu consigo aí de graça pra você, tá bom? Então, a gente conversa, tudo de bom e até mais. Fui!